O que é isso? O que é isso? Rodrigo, deixa eu te falar. Eu gostaria muito de estar aqui trabalhando com você, mas é que eu não posso. É que tem umas coisas. Bela, o que aconteceu? Alguma coisa que eu não estava fora daqui? Não. Não, não aconteceu nada. Bela. Eu juro, não aconteceu nada. Bela, você está mentindo para mim. O que aconteceu? Não, Rodrigo, eu quero te dizer uma coisa. Eu torço muito por você. De verdade. E eu quero te dizer que todo esse tempo que eu trabalhei com você foi o melhor momento da minha vida. Eu estou muito feliz aqui com você. E eu quero te dizer que eu desejo que você encontre uma boa secretária para que cuide de você direitinho. E é... E é isso. Agora eu preciso arrumar meus papéis da... da demissão. A Bela vai sair da empresa. Nossa, mas o que aconteceu para a Bela pedir demissão? Não vem ao caso, Verônica. Eu não venho mesmo. Agora o que me deixa desesperado é saber que a Bela não vai ser mais minha secretária. É. Nossa, é desesperador mesmo. Eu faria de tudo para manter a Bela na empresa. De tudo. Ah, dá um trato nela, então. O quê? Ah, você não quer que a Bela fique de qualquer jeito? Claro que eu quero, mas... Então por que você não tem um caso com ela? Nossa, do jeito que ela te admira. Olha, eu garanto, viu? Que ela cai na sua rede e não sai mais. O que você está falando, Verônica? Pensa nisso, Rodrigo. Ia ser divertido, viu? Você tendo um caso com a Bela. A última vez que eu te vi assim, você tinha 13 anos e tinha sido reprovado em matemática. O dia foi difícil, mas você acabou esperando. Aconteceu alguma coisa? Se aconteceu alguma coisa... É. Para você ficar com essa expressão. É que a Verônica me deu umas ideias interessantes. E o que a Verônica falou e que ideias interessantes são essas? Dá demais, bobagem. Vem cá, você da tua casa não faz nenhuma hora. O que você está fazendo aqui? Ah, meu filho... É que eu não quero que você fique aborrecido pelo fato de eu manter o Adriano na empresa. Vai ser difícil, pai. Meu filho, tenta entender. Eu faço isso e respeito a memória do Alberto. Afinal de contas, mesmo com todos os defeitos dele... Ele era meu irmão. Eu sei, pai, mas é que quase... Rodrigo! Eu não posso simplesmente deixar os filhos dele desamparados. É importante que eu mantenha o Adriano e o Augusto na empresa. Você entende a minha posição? Eu tento, pai. Eu tento muito entender a sua posição. Mas graças a ela, a Bela está querendo sair da empresa. E ela é muito importante. Aqui sem ela eu não sei o que eu faço. Ah, Rodrigo. Não é possível que as coisas sejam assim. Não tem nada que você possa fazer para impedir a saída da Bela? Bom, eu já vi que você tem algumas hipóteses na cabeça. É uma hipótese meio maluca, mas eu estou pensando em levá-la a sério. Ah, é? É. E o que é? Meu filho, me diz de uma vez o que você pretende fazer para convencer a Bela a ficar na empresa. Não, pai, nada demais. Mas o quê? Nada, pai. Só vou conversar com ela. Só isso. Bom, espero que dê certo. Se você precisar de mim para alguma coisa, pode contar comigo. Acho que você pode me ajudar, sim. Ah, é? É. Como? A Olga não pode dormir na sua casa hoje? Como é que é? Mas o que a Olga tem a ver com a Bela ficar na empresa? Diretamente nada, pai. Mas é que hoje eu tenho os vantagens de negociação e eu marquei lá em casa. E a Bela, ela está envolvida diretamente nessa negociação. Ou seja, se eu fechar esse contrato, ela pode se animar e ficar aqui na empresa. Sim, mas o que a Olga tem a ver com isso tudo? É que com a Olga lá em casa, o cliente não vai ficar à vontade, né, pai? Ah, Rodrigo, desde quando um cliente não fica à vontade por causa de uma empregada? Pois esse não fica à vontade, pai. Por isso que eu marquei lá em casa. Ele não gosta de restaurante. Ele odeia garçom. Nossa, que coisa mais esquisita. Mas que cliente é esse? Você nunca me falou dele? É um contato meu, pai. Na verdade, é um contato meu e da Bela. Eu ia te fazer uma surpresa. Na verdade, eu continuo querendo te fazer uma surpresa. Então, eu só vou te contar quando eu fechar o contrato. Tá bom, se você preferir assim, hein? Por mais estranho que eu acho essa história toda, por mim não tem problema. A Olga pode dormir lá, sim. Manda ela ligar pra Berenice, pra Carminha e combinar tudo. Tá joia, obrigado. Boa sorte nesse chantar. Obrigado, pai. Whisquinha hoje à noite, que tal? Ah, eu gosto de voar. Ah, Rodrigo, que isso? Como não? Não, não, não. Tem mulher no meio. Tem mulher no meio, rapaz. Tem mulher no meio. Não, não, não tem mulher, hein? Vai pro la cerca? Vai pro la cerca, então aproveita logo quando o moleque não nasce. Porque depois que ele nasce, vai funcionar ou não? Tem mulher no meio. Tem mulher no meio, mas é um compromisso estritamente profissional, tô te falando. Ah, estritamente profissional, sei. É um compromisso muito importante, sim. Nossa, olha, eu fiquei até curioso. Olha só, Ivo, daqui pra frente eu te garanto que eu vou fazer tudo que eu puder pelo bem dessa empresa. Te garanto. Nossa. Tem muito mais coisa aí. Ah, tem você, você que não quer admitir. Não quer admitir. Quem sabe? Se rolar, quem sabe? Tá bom, ó. Tá na minha hora já, cara. Vou nessa. Agora, por favor, né? Vamos ver se a gente marca um almoço aí. Vamos, calma. Valeu, meu irmão. Fica com Deus. Se cuida. Você também. Mas que tem coisa aí, tem. Bela, tudo bem? Você pode dar um porrinho aqui na minha sala? Vai, Rodrigo. Oi, Bela. É. E aí? Senta. Pelo que te chamei aqui porque eu... Queria conversar com você. Ah, Rodrigo. Não tem mais nada a conversar, sabe? Eu... Eu já tô decidida. Não. Eu decidi... Não, eu não te chamei aqui pra falar mais sobre isso. Na verdade, eu... Eu queria te fazer um convite. Convite? Tá. Você aceita jantar comigo hoje à noite? Eu e você. Então, Lala, você aceita jantar comigo? Eu... Eu... O que que é isso? Não, sabe o que que é? É que eu ruminei com a vizinha e num boteco do Clemente, Clemente, meu pai. Eu queria muito que você aceitasse meu convite, porque essa pode ser a última vez que a gente... Vai ficar junto. Ficar junto? É, é, topo. Ótimo, então a gente podia marcar um restaurantezinho maravilhoso que eu conheço ali pelos lados de Grumari, o que você acha? Grumari? Mas por que tão longe? É que é um restaurante tão bom que vale a pena. Ah, então tá. Tá. Aqui, ó. Esse aqui é o endereço. É longe, mas é fácil de achar. Tá. E... Que horas? Nove horas, pode ser? Pode sim. Deixa eu ir disso. Tá bom. A gente se vê mais tarde. Tchau. Rodrigo. Rodrigo. Às nove, né? Às nove. Tchau, tá? Tchau. Tchau. Tchau, tchau.